O presidente Jair Bolsonaro anunciou agora há pouco a prorrogação do auxílio emergencial. Vamos ao vivo então ao Palácio da Alvorada. Márcia Fernandes traz ao vivo os detalhes pra gente. Bom dia, Márcia. Oi, Renata. Bom dia pra você, bom dia pra todos que nos acompanham. Pois é, agora há pouco o presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento aqui na frente do Palácio da Alvorada. Ele estava acompanhado de líderes do governo no Congresso, outros parlamentares e também de alguns ministros do governo. E anunciou a prorrogação do pagamento do auxílio emergencial até o final deste ano. Mas ao invés de pagar os 600 reais, que ele disse ser muito oneroso pro governo federal nesse momento, vai pagar uma parcela de 300 reais para garantir assistência a essas pessoas até o final do ano. Outro anúncio feito aqui também foi a continuidade da reforma administrativa, que vai ser apreciada pelo Congresso e deve estar fôlego à economia, às contas públicas, a partir do ano que vem. E hoje é uma terça-feira com uma agenda muito cheia pro presidente Jair Bolsonaro. Agora pela manhã, ele teve esse café da manhã, em que logo depois foi feito esse anúncio. E mais tarde, ele tem reunião com vários ministros do governo, também participa por videoconferência da posse de dois novos ministros do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. E antes disso, às 5 da tarde, ele participa do lançamento de um programa, o programa Norte Conectado. Esse programa vai levar a internet banda larga para os locais do norte do país, principalmente os locais que não têm acesso tão fácil, que são áreas mais remotas e que precisam de melhorias imediatas na internet. A intenção é expandir o acesso à conexão nas escolas e nos serviços públicos e assim ajudar no desenvolvimento dessa região. Renata. Obrigada pelas suas informações, Márcia. Obrigada.